Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição E aí galera do canal do Cidão do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sobre as conferências da E3 que eu estou trazendo aqui para vocês Cobrindo toda a E3 para vocês Trazendo as novidades e opinando em cima delas E hoje para nós encerrarmos eu vou falar Sobre a conferência mirabolante da nossa querida Sony A conferência da Playstation Se você quiser conferir eu já fiz sobre a conferência da EA e da Bethesda em um único vídeo E hoje mesmo eu postei um sobre a Microsoft e a Ubisoft em um único vídeo Confira esses dois vídeos que ficou sensacional E agora eu vou resumir rapidamente para vocês e dar algumas opiniões Sobre essa conferência absolutamente incrível que foi a da Sony E antes que vocês tenham impressões antecipadas de qual conferência eu gostei mais e etc Fiquem calmos que amanhã eu vou trazer um vídeo de veredito Do que eu achei de toda a E3 como um si Qual conferência mais me impressionou e por aí vai Qual game eu fiquei mais animado E minhas opiniões completas mesmo pessoais para vocês, tá certo? Então inscreva-se aí para não perder nenhum desses vídeos E vamos para a conferência da Sony Lembrando que inscrito mafioso e inscrito que é fã da E3 que está acompanhando a E3 Deixa o like logo no começo do vídeo Partiu! Diferente de todas as outras conferências A conferência da Sony começou de uma maneira muito mais teatral Inclusive eles tinham até uma banda inteira tocando lá Toda uma fanfarra muito bem organizada, muito bonita Uma orquestra realmente que tocou no coração de muitos gamers Até porque a música inicial que eles tocaram tinha alguns toques meio comuns para a gente Eu quando comecei a ouvir eu falei Essa música lembra levemente a trilha sonora dos God of Wars antigos, né? De toda a saga de Kratos Será que está vindo algo assim logo de início, logo de cara na apresentação da Sony? E realmente veio Aí logo que tocaram essa música muito bonita, né? Que é o novo tema desse novo jogo que apareceu Nós tivemos aí um teaser, né? Inicialmente, de um garotinho na neve, né? Brincando e tal Até que o seu pai o chama para sua cabana E fala para ele pegar uma faca já que eles iriam caçar Quando esse cara sai das sombras Esse cara é o Kratos Nesse momento todo mundo da plateia gritou Foi uma lambança do caramba Até eu aqui fiquei impressionado Eu não sabia o que dizer Eu estava igual a Gloria Pires Lá naquele show do Oscar que teve da Globo, cara Eu não era capaz de opinar sobre aquilo God of War realmente voltou E realmente foi para a mitologia nórdica Assim como eu já tinha cantado a bola aqui no canal faz tempo Falando em God of War Esse aqui é o canal do YouTube brasileiro Com o conteúdo mais relevante e completo sobre God of War Inscreva-se Você que é fã do Kratos Que é fã da saga Porque eu já falei de tudo sobre God of War aqui Eu já contei a história de todos os games Já falei da mitologia De Kratos Teorias Inclusive teorias Para o final do God of War 3 Continuar aí na mitologia nórdica Como já vimos que é assim E também teorias Para se o God of War continuasse Na mitologia grega Cara, realmente Eu já fiz muita coisa Que muito fanservice Inscreva-se para não perder Porque agora com esse novo God of War Vai ter ainda muito mais vídeos Esperem muitos vídeos de teorias E muitos vídeos de easter eggs E mostra que tem muita coisa para falar Desse novo God of War Mas enfim Nós tivemos a apresentação dele Que foi incrível Mudou totalmente o nosso conceito Do que é um God of War Com câmera agora em terceira pessoa Você podendo mexer a câmera Kratos aí com o filho E nós não sabemos exatamente Se é a continuação do God of War 3 Ou se é um reboot total da saga Vou trazer vídeos dessa semana Comentando isso E mostrando evidências Dos dois lados Se ele é uma continuação ou não Mas enfim A conferência da Sony abriu De uma maneira incrível Ficamos todos abismados Com esse novo God of War E após isso Só vieram ainda mais novidades mirabolantes O mais engraçado dessa conferência É que essa foi de longe A conferência com menos pessoas falando Durante a própria A própria apresentação dos games Porque durante todas as outras conferências Quando era mostrado um jogo Vinha alguém a palco E ficavam 5 minutinhos Falando sobre o game Não sei o que Dando informações e tal No caso da conferência da Sony Uma hora ou outra Alguém aparecia Falava duas ou três palavras E sumia Era só teaser gameplay Teaser gameplay Trailer Nossa Sem parar Sem um segundo de descanso Para a galera Poder ir no banheiro Fazer xixi Era só conteúdo Um atrás do outro Só game 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 E após God of War Nós tivemos o que eu pensei inicialmente Que era The Last of Us 2 Mas não É uma nova IP Um novo game Alá The Last of Us Que se passa em um mundo Pós-apocalíptico Zumbi Mas aparentemente É um jogo de mundo aberto Onde você vai jogar Com um motoqueiro mesmo Um biker total Com a sua moto Acredito que será mundo livre mesmo No game Ele tem um gameplay muito interessante E o seu nome É Days Gone Inclusive os zumbis São daqueles que se amultuam Igual naquele filme Do Guerra Mundial Z Do Brad Pitt Que os zumbis Todos ficam em cima do outro Se matando Para passar pelos lugares E ir atrás da pessoa Comer ela Parece que vai ser Muito interessante Também tivemos Um trailer Sobre Detroit Become Human O novo jogo Da Quantic Dream Que é aquela mesma produtora De Heavy Rain De Beyond Two Souls Desses jogos de história Esse novo jogo Você vai jogar Com um android Que tem sentimentos Assim como um humano mesmo Só que ele é Um detetive Então o jogo Tem aquela pegada De alien no ar Ele é um jogo De investigação E tem vários finais E vários desfechos Para cada investigação Que você faz Parece que vai ser Bem interessante Os gráficos estavam lindos Tivemos também Uma data de anúncio Finalmente Para The Last Guardian E ele chega Este ano Em outubro Caramba rapaz Finalmente Depois de tantos anos Quase uma década The Last Guardian Vai sair Confirmadão Para outubro deste ano Muito obrigado Sony Nós também tivemos Uma gameplay completinha De Horizon Zero Dawn Que nós já tivemos Ano passado Mas esse ano aqui Pudemos ver um pouco Do mundo aberto do jogo E que o jogo também Vai ter opções De diálogos Para conversar Não sabemos Se ele vai ter Desfechos diferentes E mudanças na trama Mas pelo menos Diálogos ele tem Já é alguma coisa Fora que os gráficos São incríveis E vai ter sistema De upgrade E muito mais coisas Esse game também Promete muito Depois disso Nós tivemos O nosso querido Kojiminha Entrando lá Na conferência Só dando um oi Ai não sei o que Esse é o meu novo jogo Olha lá Olha lá o trailerzinho Aí trouxe um trailer Totalmente cheio De Kojimices Porque não deu para entender Nada do que estava acontecendo Só que pudemos ver Que o ator Desse trailer Era o Norman Reedus O Daryl de The Walking Dead Ou seja Independente se o Silent Hills Foi cancelado ou não O Hideo Kojima E Norman Reedus Vão trabalhar juntos Nesse novo exclusivo Do PS4 Que nós não temos ideia Ainda do que ele é Nem nada Porque o trailer Não diz nada Só mostra o Daryl pelado Numa praia Vendo um feto Uma loucura E o nome do jogo É Death Stranding Mas não temos informação Nenhuma Só esse trailer malucão Cheio de Kojimices Mesmo E falando em terror Que a gente citou Aqui em Silent Hills Nós tivemos um teaser De um jogo Em primeira pessoa Todo tenebroso Todo do mal Tá ligado Um jogo de terror novo Que jogo é esse Depois desse teaserzinho Que todo mundo ficou cabreiro No maior estilo Que era o Silent Hills Nós tivemos a revelação Que esse jogo é Resident Evil Sim Um novo Resident Evil Nem tava com o número 7 Eu acho É tipo um reboot também Da saga Resident Evil Agora em primeira pessoa E já tem uma demo Disponível pra baixar Na PSN Se você é membro da PS Plus Cara Que loucura Resident Evil em primeira pessoa Totalmente terror O que que a Capcom Tá pensando É só a gente baixar a demo Ver né Dar essa conferida E depois termos mais informações Porque isso tem muitas chances De dar certo Ou extremamente errado Bem complicado Essa nova iniciativa aí Aí nós também tivemos Uma trollada Por parte da Sony Porque um dos seus apresentadores Chegou lá né Tocando música do Crash No fundo A sombra dele Era o Crash né Animando atrás dele Como se fosse a sombra Do cara entrando no palco Todo mundo imaginando Que seria um Crash novo E aí ele vem falar Apenas que teremos Remaster dos 3 Crashs Do Play 1 E isso é ótimo né Mas também que o Crash Será um novo personagem Daquele jogo Skylanders Da Activision Isso deixou todo mundo Bem broxado Porque todo mundo Queria um Crash novo né Mas ainda assim Estão preparando o terreno Para um Crash novo Posso de ter certeza disso Cara Sempre que lançam um remaster É sempre preparação de terreno Para lançar um game novo Da série E isso é fato E falando em Activision Um jogo que finalmente Deixou de ser dela E foi para outra produtora É o Spider-Man novo Que agora está nas mãos Da Insomniac Games A responsável pelo remake Do Hatchet Clank E também Que fez o Sunset Overdrive Para o Xbox One Ou seja Caras que sabem O que fazem Não igual a Activision Que sempre cagou Nos jogos do Homem-Aranha Tivemos apenas um teaser Muito foda Com uma roupa dele Moda hora Bem baseado na versão Da Marvel mesmo Do Guerra Civil né Tem aquele olho dele Que fecha e tal E inclusive A Insomniac está trabalhando Com a Marvel Para fazer esse game Exclusivo do Play 4 Cara tem tudo Para ser ótimo Spider-Man é o meu herói Favorito de todos Eu quero muito esse game Eu preciso jogar ele cara E para finalizar Não foi exatamente O final da conferência Isso mas Para eu finalizar Meu papo aqui com vocês A Sony também mostrou Um monte de jogos Que vai sair Para o VR Ou seja Não para o Vale Refeição Mas sim para Virtual Reality Ou seja A realidade virtual Que é o Project Morpheus Aquele óculos Exclusivo Do Playstation 4 Para você jogar Em realidade virtual Então tem vários jogos Que vão sair Exclusivamente para ele Como por exemplo Um jogo do Batman Arkham Em realidade virtual Tinha a voz do Coringa Falando no teaser lá Que você vai usar A máscara do Batman E tal né Ou seja Um Batman em primeira pessoa Em realidade virtual Vai ser uma loucura E outros jogos Terão suporte a isso Por exemplo Esse novo Resident Evil Vai ser totalmente jogável Em VR Se você quiser Assim como algumas partes Do Final Fantasy XV Achei isso meio bizarro Mas também terá suporte E a Sony já anunciou Que em outubro desse ano Também Eu acho tudo em outubro Cara esse ano de outubro Vai estar maluco Em outubro desse ano Sai o seu Project Morpheus Por 400 dólares Imagina o preço Disso aqui no Brasil 5 mil conto Tá ligado Só pra você ter o bagulho Em realidade virtual Eu não duvido nada Que vai ser um preço Mirabolante assim Nós sabemos Do histórico da Sony E lançar produtos novos Aqui sempre é caro Então provavelmente Vai ser caro pra caramba Mas essa foi a conferência Da Sony Os caras iniciaram ela Com uma orquestra linda Com God of War Deixando todo mundo maluco E depois Só jogo Véi Jogo 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 Teaser Gameplay Trailer Teaser Gameplay Trailer Jogo 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 Parar pra falar Um minutinho Treaser Gameplay Jogo Sem parar Os caras deram uma pausa Pra gente respirar E isso é ótimo Cara Eu realmente fiquei impressionado Com a conferência da Sony Eu quero saber a opinião De vocês Vocês gostaram Da conferência deles? Qual jogo mais Te impressionou? Qual desses games Você mais quer jogar? Deixa aí na ala Dos comentários A sua opinião Faça a sua listinha Comente que eu quero ver vocês aí Compartilhando seus pensamentos Comigo e com todos os outros Inscritos desse canal Vocês são fodas Então é isso aí galera Essa foi a minha Entre aspas Cobertura D3 Trazendo o mais importante Dela pra vocês Amanhã eu vou trazer vídeos agora Opinando sobre ela E minhas teorias Sobre esses novos jogos Como eles vão se passar Onde e tal Tem muito vídeo foda Ainda chegando Principalmente em relação A esse novo God of War Pode aguardar Que esse canal Vai ter muito conteúdo Em relação a E3 Tá certo? Inscreva-se pra não perder São dois vídeos todo dia Deixa o seu gostei Compartilha o vídeo E é isso aí Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game